1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL 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 De volta pra velho, volta de prazer, vai saber porquê E a esposa da malhada, desde que fiz cultura Falta de cultura, nunca foi meu Deus Já lá tem dinheiro pra dar e vender Leva o coelho, se achou doente, vai saber porquê E eles têm estrago, desfazados, gasalariados Que agora vem te humilhados Se levantou o seu, se arrumou uma pessoa Se levantou o seu, se arrumou uma pessoa Falta de cultura, nunca foi meu Deus Alguém sabe dizer o que é dofa Alguém sabe dizer o que é dofa Pode parecer a natura Alguém sabe dizer o que é dofa 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 O que é dofa Alguém sabe dizer Alguém sabe dizer o que é dofa Atenção, fora a maridona que eu falar O que é o lugar Talvez sabe dizer o que é normal Pode parecer, não é a cultura Talvez sabe dizer o que é normal Pode parecer, não é a cultura Pode parecer Pode parecer Pode parecer Pode parecer I'm proud of that! A força é o nosso dia A força é o nosso dia Mostrou o grado que nós morro Que todo dia fosse mudar de ideia Não preparou, se mandou Evaporou os barcos por um prato da parede E é católico pra ter que acorrar depois Mas depois não foi que não tem Não foi que não tem Mas que não foi Se o povo fizesse pensar A sua humanidade piorou Seria realmente assim Se pudesse levar Até a saudade mais deixou E tem que estar ligado a festa Da noite pro dia Sabia que ela seria a última vez É uma vida Da noite pro dia É uma família Da noite Sabia que ela seria a última vez Da noite pro dia A família é sem mentir É uma força na casa Na noite, no dia Noite, no dia Explora o meu aspoio E não fugir a possibilidade de terra Compreparou-se, mandou-se Vaporou-se, bate o fogo O prato da parede E a católica E a católica Fogo não tem Fogo não tem Fogo não tem Se eu não quisesse pisar Só por falar o dinheiro Seria realmente assim Se pudesse levar Vai ter a saudade e majestão Pede nada E cadastra só nenhum de mim Da noite pro dia Nem sabia que ela queria A última vez que eu havia Da noite pro dia Ela sorria E me garantia Trata, blá, 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 blá Da noite pro dia A ironia se mentira E acesa A fossa, na casa should A noite pro dia Encontra o choque Noite pro dia Se não é neto Entra o chave deman Se não esqueça liura Lura beijo Eu sempre te recorrer Da noite pro dia A vida que a cara seria Seu abenço é vazio Da noite pro dia A vida que eu te recorrer Da noite pro dia A ironia é sete em ti A porta na casa vazia A noite pro dia A noite pro dia Olá! Olá! Pelo ameaça de Tiranossauro, foi bom Tiranossauro. Vamos agora para o carolar, para o carolar neste catrônico que não é. E aí, é que está na área. É uma... A verdade eu contei o que eu quero. Oficiente para mim, o bastante para você. E você que é meu TRG. Eu não sei compaduar o que é o que deve acontecer. O que se deve fazer? É. Eu não sei por que eu tenho que virar essa voz de chão, né? É tão amoroso, né? A gente é esquecendo essa coisa. É tudo, cara! É tudo, cara! É tudo! É tudo! Um, dois, três! Quero ver! Ah... Tá bom? Mano? Ph stop! É muito ruim, menino! Menino pra enfim... Menino pra enfim... É infinitivo? Existe... Não, caramba de muita chave. Par 상태 transfers. A moça que acaba suponhendo e partindo pra mim hoje, sem saber mais. Os pais e sua namorada exigiram fim daquela relação Que já durava cinco meses e tinha muito carinho e reprovação Certo que se jadeava, acordava os braços, onde é que está chamando a atenção Tinha a caressão, a ventina, a chave, a presença, a venta, a rola de mão Hoje olhou pela janela e imaginou como seria o seu bolo até o chão Mas quando pensou na sujeira, aquela calzaria desde o jogo pra ver televisão Vem aqui na vida, vida e a esperança é morrer, como todos se inspiravam Tinha que renunciar, tratar, obedecer, vencer, como todos desejavam Até que ela partiu, ela partiu pra bem longe E a distante, na sangue, na sua força Ela partiu, ela partiu pra bem longe E a distante, na sangue, na sua força Ela partiu, ela partiu pra bem longe Vem aqui, eu te ensino, senti o meu meu círculo Tô preocupação de chover A primeira, a audiência está lá em cima, porque depois que eu moro no Brasil, eu não moro vendo aqui. Aí, meus amigos da escola iam contar que tem segredos aqueles amigos aí que eu esconde. Mas o bom é que de repente, minha mãe ia dizer, eu conto a sua importância da vida dela, meu pai ia aparecer depois de tantos anos, dizendo que ele ia matando, que ele fez tudo o que fez comigo, que não ia chorar, abraçar e tal, pai, eu sempre me ensaiou, quem diria, se um dia fosse artista ou renageada no Faustão? Jogaria a parte, mas avançaria amigos e amanteia o seu retom. Sempre houve uma realidade, até encontrar no quadro que não tinha muita solução. Se achava velha, muito nova, voltou muito bem, sempre inadequada pra situação. dia que gravidar, minha revenção morrer, como todos esperavam. dia que eu não sei agradar ou deve esquecer, como todos desejavam. Até que ela partiu, ela partiu pra bem longe Eu estou em vontade, eu não vou voltar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Eu estou em vontade, eu não vou voltar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Vai em vontade, eu não vou voltar Ela partiu, ela partiu pra bem longe Eu estou em vontade, eu não vou voltar Eu não vou dar um tiro Eu não vou dar um tiro Eu não vou dar um tiro Falei isso, obrigado pelo pessoal do festival Ele falou da schoolfest Não deixa de ser um festival um fã Eu não sei do festival é o fãm music Aurofam music fest Obrigado pela oportunidade Se não fosse um fãm pegou music Acho que foi nessa Foi din machteira Eu não sei se não aí Eu também não vou... É complicado Da vida eu falo É possível É o seguinte, olha só, vou fazer uma música agora, que a gente fez do Rio poucas vezes, é do disco mais recente, que a gente se chamou do Bunker. Ela é o produtor desse disco, também do Alive, que está aqui na plateia prestigiando a gente, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. A gente vai fazer então essa música que abre o CD mais recente que se chama o Bunker. É a música do CD de todos corredores, né? Todos nós que não ouviram o DVD, que vai ter pra ela, e eu não tenho ouvido a mim mesmo. O DVD está chegando? Não, mandou publicar. Onde? Os? E quando não passar A diversidade Nesse novo trabalho Em você As pessoas Se o dilúvio vem Não conta todas Pensa como vai o café Eu sou Meu melhor inimigo Quer me ajudar Quando chega chegando sem avisar Desperado na cada cadeira Quem me paga recompensa Meu melhor inimigo Onde quer chegar Nas ponteiras Sem vício Pra viajar A missão Sempre estrada Desperado na cada Pensa Vai Demonstrar Suntileza De mandata Ao Vestejar Meu trabalho Te salva Desperado na cada Quando perdurar Vai ter medo da de E essa espera nosso tempo de se divertir E eu te lutar, o peixe e o sol Pensa a vontade e o prazer é seu Meu menor e difícil quer me ajudar Chega chegando sem capizar Chega a água na cara que a ferrar Que mata a recompensa É o melhor e limpa onde quer chegar Que a ponteira sem tempo pra se ganhar Essa visão que sempre está Essa visão da cabeça Vai divulgar a beleza perfumada Ao acertar pela imundícia Vai demonstrar Que certeza de uma graça mal E treinar Não trabalha que ser Prazer é meu! Prazer é meu! Aplausos 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 e aí e aí e aí um o Pode ser Preciso poder, quero trazer eternidades ao seu lado E mentir, mentir, nos caprichos na nossa vontade Preciso poder explodir nosso bebê, sempre que for necessário um novo começo Pode é mesmo ver o prazer da novidade Poder te olhar e já entender, sem ser preciso desde cem Porque menos é toda a verdade Poder errar e não esconder Não tem que ter nenhum poder E poder não ter Será que é demais? Será que é demais? Será que é demais? Será poder demais? Será que é demais? Preciso poder, gritar por você Preciso poder, respeito em portes transparentes Retiquetados como um caso de validade Preciso poder e só desfazer Por estar por perto mesmo afastado E confiar na certeza da cumplicidade Poder te olhar e já entender, sem ser preciso desde cem Por estar por perto mesmo afastado Por estar por perto mesmo afastado Por estar por perto mesmo afastado E poder não ter Será que é demais? 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 E aí Preciso poder Sim, preciso Preciso poder Essa música que a gente fez agora é do quarto CD que se chama Gordano do Cão E agora a gente vai pro terceiro CD que se chama Gordano do Cão E essa música conta a história do cara que acorda e percebe que não tem mais gravidade E ele começa a dançar Mas olha, isso não é aquele doce Começou a faltar gravidade naquele dia E o final se abarrava, voava até se entender Preparado o estado de gravidade o que se temia Ninguém explicava e eu ficava sem entender Ouvi dizer que tinha fé Uma grande mudança no universo Atenção da dimensão de outro espaço qualquer Coisa muito difícil pra abarcar Sabia não compreender E eu que sempre sorriu voar Só queria sobreviver Mas como não sabia o que ia acontecer Aproveitar me dançava no tempo É o remecer Começou a faltar gravidade naquele dia Eu tentava se amarrava, voava até se perder De parar de estar no dia, para a metade eu queria se entender Ninguém tentava eu lutar por sempre Ouvi dizer que tinha fé, tua grande mudança no universo Outra ação, a direção de outro espaço qualquer Foi tão muito difícil trabalhar, sabendo compreender E eu sempre sonhei no ar, só queria só ter que ver Agora não sabia o que ia acontecer Na vida salada, sempre o velho esperava E o mundo fazia sentido de pernas no ar E o mundo fez o contrário, parecia a lua Começou a faltar a gravidade naquele dia Como se quiser, tinha fé, tua grande mudança no universo Outra ação, a direção de outro espaço qualquer Pois é muito difícil pra marcar, sabendo compreender E eu sempre sonhei no ar, só queria só ter que ver E eu sempre sonhei no ar, só queria só ter que ver E eu sempre sonhei no ar, só queria só ter que ver E eu sempre sonhei no ar Na verdade, ela abre o primeiro circuito Que é o meio do som Doze anos atrás já E sempre que eu apresento você é uma grande satisfação Perceber que dar um dirigir do outro ainda é absolutamente, pra mim, pertinente E interessante E te amo, meu Deus E eu sempre sonhei no ar Aqui já assistiu Certo 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 Música 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 Quando é tal, quando é só me sentir em casa E se o desejo é uma desordem, o mar dá mal Fique onde está, sem ela diminuir Vou não me enganar, que nada vai Despedecer tudo que ainda não Vou dar certeza que sou bom Mas a vida lá fora Tá chamando agora e não demora Vem cá mais, já falta, já falta mais Outra vez, meus olhos devem me denunciar Quando não me preparo, eu vou te dar fração E se o desejo é uma desordem, o mar dá mal Fique onde está, sem ela diminuir Vou não me enganar, que nada vai Despedecer tudo que ainda não Toda certeza que sou bom Mas a vida lá fora Tá chamando agora e não demora Vem cá mais, já falta, já falta mais E se o desejo é uma desordem, o mar dá mal Nada vai despedecer tudo que ainda não Toda certeza que sou bom Toda certeza que sou bom Mas a vida lá fora Tá chamando agora e não demora Vem cá mais, já falta, já falta mais E se o desejo é uma desordem, o mar dá mal Agora não devoram a vida mais Capal, 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 capal Também a do cinema mais recente, o Guido Bunker Mas lá não se lembra da participação da Maria Madu Então eu queria chamar a Maria... Maria do bairro Mas é o seguinte Naturalmente ela não costuma aparecer Mas ela vem ali no computador ali com o Gelder Grandamente Até porque Essa música na hora do refrão No disco eu acabo cantando a etapa abaixo Porque eu nem conseguiria cantar Ela cantou com aquele punch todo naquela região Ainda mais hoje que eu estou meio lascado Mas... Não, eu estou fazendo o melhor possível, como sempre E eu estou feliz, não importa, isso é vibe Vocês estão foda Isso não importa, acho legal E é o seguinte Então ela vai aparecer cantando Quem quiser também ajudar a cantar Essa música se chama Do Nada Me Jogaram De ninguém Vista Vamos ver E a chuva Prazer Vem bebe Do roste Meu prazer Que já tentaram Prazer 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 Vem bebe O melhor O melhor mais forte Onde é novo Meu becí Fugiu a múspu Pach Começando pela bach E me É essa Quando você É O que você Será Que já tentaram Pra Sacriche Fazer Tô E Não É Esperado Vai começar Garantindo a sua Libertão A cobertura dos Abuses da Lua Não se dá ouro, não se dá ouro, já que eu estou Não me comece a dobrar, eu estou Prazer que o sangue pare de chorar A gente não pode ter, a honra de verão aparecer A gente não pode ter, a sua colchão esflorecer Você é bom, você é pra luz Você não, você é pra luz Vai coletar Garantindo a sua indiferenção A cobertura dos alunos Viste pra doar Você não, você é pra luz Já terminou Mas tem começar com a atenção Por até que o sangue pare de joar Por até que o sangue pare de joar Vem nessa ponteira, nessa alcadeira, sem ponteiro Vem nessa ponteira, sem trabalho, nada cair Não falo por embaixo, não falo por embaixo Eu não tenho a mais ideia, minha ponteira Vem nessa ponteira, nessa alcadeira, de ponteiro Vem nessa ponteira, sem trabalho, não falo por embaixo Vem nessa ponteira, sem trabalho, nada cair Vem nessa ponteira, sem trabalho, nada cair Vem miandra, sem camarota, sem trabalha Vem nessa ponteira, sem trabalho, nada cair Vem nessa ponteira, sem jail, não falo porExcith O Brasil e o Brasil e o Brasil, e o Brasil e o Brasil. Com o Rio e 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 o Rio. Obrigado, gente, por cantar essa música! E a Natura tá acompanhando também, façam! Agora vamos aproveitar um ensejo de participações na minha breve discografia. E temos esta canção que está no formidável Mundo Cão e também numa live de você As pessoas que eu quero que vêm morar aqui no Rio de Janeiro porque está sorte no lugar Pásico, encantado e fantástico Foi Project Lambda Project Lambda, as coisas acontecem E ela vem, ele vem e volta, pronto Essa música tem a participação originalmente de Meg Stock Eu gosto de ver a aula E aqui vai ter a participação de vocês Olha só que eu já consigo segurar mais essa onda Então vamos lá, vamos encablar Esta crônica Urbana Sempre aplaude Estou de um cruce pra você, não tem um mundo E não é sua multidão É totalmente tipo fono, nas aulas de interpretação Pásico que já é motivo, sempre quero me atentar a fonte E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto